MÚSICA 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 Descilando, ele que te apresenta, uma peça agora prepara. Ele que te apresenta, uma peça agora prepara. Dupla já pega o retorno. Retorno, 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 retorno. Dupla que te apresenta, uma peça agora prepara. Movimento, aperta. Vamos, vamos. Pois girou uma vez, pode girar mais. Deixa passar aí, compadre. Ele que te apresenta, uma peça agora. Turismo, posição correta. Desce, trabalha, trabalho perfeito. Vem, Civaldo Júnior, vem, Civaldo. Ele que te apresenta, uma peça agora controla. Vai descilando, trabalho perfeito. Vai controlando, vai em busca das linhas paralelas. Desocupa, chama no braço. Muito obrigado. A história de uma saga, saga de um vacante.